Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal no repórter NBR. O presidente Michel Temer autorizou o uso das forças armadas em Natal, no Rio Grande do Norte. Do Palácio do Planalto, o repórter Paulo Laçalga tem mais informações para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Quando o presidente Michel Temer estava retornando deste evento na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, aqui para Brasília, recebeu um telefonema do governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, solicitando o envio imediato das forças armadas para o Estado. Segundo o governador, a situação no Rio Grande do Norte está incontrolável. O presidente Michel Temer aceitou a solicitação e determinou o envio das forças armadas para Natal. Ainda nesta quinta-feira, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, vai conceder uma entrevista coletiva no Mato Grosso do Sul, detalhando como vai ser o deslocamento, o efetivo que vai ser empregado, qual vai ser a atuação das forças armadas e quando isso vai ocorrer. Nesta quarta-feira, ontem, aqui no Palácio do Planalto, governadores do Norte e do Centro-Oeste assinaram com o presidente Michel Temer um termo de compromisso para o uso das forças armadas nos presídios estaduais. Essa é uma das ações tomadas pelo governo federal nesta semana para enfrentar a atual situação do sistema carcerário brasileiro, que neste começo de ano, neste mês de janeiro, já registrou rebeliões no Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. Ontem à noite, os governadores desses três estados já enviaram ofícios aqui à presidência da República, solicitando o envio dos homens das forças armadas para atuarem nos presídios estaduais, que no primeiro momento vão fazer inspeções e varreduras nas celas para encontrar armas, drogas e celulares. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Obrigado, Paulo La Salve, pelas informações ao vivo aqui para a gente. E em Ribeirão Preto, hoje pela manhã, o presidente Temer negou a informação de que haveria restrição para saques de contas inativas do FGTS. Ele confirmou que vai liberar todo o saldo, independentemente do valor. Hoje saiu uma notícia no jornal dizendo, olha, Temer acho que vai reduzir essa possibilidade de retirar, ou seja, cerca de 2% ou 3% de pessoas que têm mais verbas no FGTS não poderão sacá-las. Eu quero declarar publicamente que não houve nenhuma modificação. Quem tiver fundo, dinheiro nas contas inativadas, vai sacá-las por inteiro, qualquer valor, não é? Só para deixar isso bem claro. Prévia da inflação divulgada hoje é a menor para janeiro desde 1994. A repórter Luana Karen tem mais informações ao vivo lá do Ministério da Fazenda. Olá, Luana. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde também a todos. A inflação em janeiro deve ficar em 0,31%. É o que mostra o IPCA 15, a prévia da inflação oficial do governo. Segundo o IBGE, como você mesmo disse, é a prévia mais baixa para meses de janeiro desde 1994. Mas em comparação a dezembro, houve uma pequena elevação. O grupo Alimentação e Bebidas foi o que mais impactou no índice de janeiro. Na região metropolitana de Salvador, por exemplo, a alta dos alimentos chegou a 1,05%. Enquanto em Goiânia, houve uma queda dos preços de 0,6%. Roberto. Obrigado, Luana, por essas informações. E quem está à procura de emprego pode contar com a internet na busca pela recolocação no mercado de trabalho. Conheça na reportagem o portal Mais Emprego, que divulga vagas da iniciativa privada. Só no ano passado, mais de 400 mil trabalhadores foram beneficiados. Na hora de procurar emprego, às vezes é preciso persistência. Sebastião, desempregado há dois anos, vai todos os dias ao posto do Sistema Nacional de Empregos, o CINE, em busca de uma oportunidade. Nas agências de Sobradinho, em comércio, em todas as áreas não encontra. Sempre procuro, sempre estou atrás. Para Marília, o importante na busca de uma vaga é o otimismo. É a primeira vez que eu venho para conseguir um emprego, né? Vamos ver se eu consigo, né? Para ajudar quem está começando ou quem já está há bastante tempo procurando emprego. Além dos postos de atendimento do CINE, o Ministério do Trabalho disponibiliza para a população o portal Mais Emprego. Pela internet, sem sair de casa, o trabalhador pode acessar o site, pesquisar e se candidatar a vagas disponíveis. São mais de 27 mil vagas no portal para preenchimento imediato. O trabalhador vai ter lá o espaço dele, onde ele vai poder fazer um cadastro. E dentro desse cadastro, ele vai colocar as informações pessoais, as informações profissionais e também informações que vai facilitar a ele nas políticas públicas. Então, esse conjunto de informações vai ajudá-lo a encontrar vagas. Só no ano de 2016, mais de 466 mil trabalhadores conseguiram colocação pelo Mais Emprego. Os estados com mais vagas são São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Para que as empresas anunciem no portal, o CINE oferece alguns incentivos, como, por exemplo, a gratuidade do serviço. Como se fosse um RH mesmo, específico, detalhes de o que o empregador precisa. Então, nós temos profissionais especializados no CINE para fazer também esse tipo de trabalho. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.